Olha, tem crash test aqui no programa para mostrar que tem gente levando uma estrela no Latin N-Cap, então confira. Os veículos Renault Sandero e Logan, que dividem a mesma plataforma, receberam apenas uma estrela em testes de segurança do Latin N-Cap. De acordo com a entidade, os modelos apresentaram baixa proteção para adultos, o que resultou na nota. Para crianças, os carros tiveram um desempenho melhor, ficando com três estrelas. De acordo com o Latin N-Cap, os modelos apresentaram uma baixa proteção para o peitoral do motorista, tanto na colisão frontal quanto na lateral. Apesar de o Sandero e Logan contarem com barras laterais nas portas, a falta de uma estrutura de melhor desempenho e dispositivos de absorção de energia para o impacto lateral explicam baixo rendimento. Sobre a segurança para crianças, a entidade aponta que Sandero e Logan ainda não oferecem cinto de três pontos para todos os bancos de forma padrão, não tendo uma coragem Isofix como equipamento. A Renault confirmou que irá melhorar o desempenho de segurança dos modelos. Nessa fase de testes, também foi avaliado o SUV Mitsubishi Eclipse Cross, que tem sete airbags. O modelo recebeu cinco estrelas em proteção para adultos e três estrelas para proteção de crianças. Tem mais um Planeta Carro. Atenção você que é proprietário de um Corolla. É que a Toyota está convocando 53.434 unidades desse modelo para um recall, devido a um problema relacionado com o sistema de airbag. Os carros envolvidos foram fabricados entre 2010 e 2012. Para realizar o conserto, você deve entrar em contato com a rede de concessionárias Toyota para que seja feito um agendamento prévio. Não será cobrado nada por isso. Você também poderá acessar o site da marca para tirar outras dúvidas ou entrar em contato com a central da montadora através do fone 0800 703 0206. 0800 703 0206. Quem disse que SUV tem que ser chato? Que tal ter na garagem um utilitário tipicamente urbano, mas que fosse puxado por um motor de um carro esportivo? É essa a proposta da Chevrolet ao colocar o 2.0 Turbo, que puxa a versão da entrada do Camaro em seu novo SUV, o Equinox. O propulsor entrega 262 cavalos de potência, que dão ao utilitário de pouco menos de 1.700 kg uma relação peso-potência equivalente a de carros que são classificados como esportivos. Os números comprovam essa classificação. O SUV acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 7,6 segundos e a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 210 km por hora. Com esses números, você pode estar pensando Certo, esse SUV corre bastante, deve ser bom na estrada, mas ele se comporta como um utilitário em situações fora de estrada, no off-road? A resposta é um clamoroso sim. Depois de acelerar no asfalto, resolvemos sujar o belo Equinox na lama, passando por um terreno cheio de buracos e desafios. A tração integral nas quatro rodas e o trabalho primoroso do câmbio automático de nove marchas fazem com que o comportamento do SUV na terra seja semelhante do que na estrada. Ou seja, muita força e desenvoltura. Sim, o Equinox enfrenta o off-road leve. A proposta da Chevrolet com o Equinox foi criar um crossover com o conforto e tecnologia de um sedã de luxo, mas que nos finais de semana se transforma em utilitário para qualquer tipo de terreno. No quesito segurança, o Equinox também é nota 10. Além do controle de estabilidade, do assistente de permanência em faixa, do monitor de tráfego cruzado e dos sensores de obstáculos dianteiros e traseiros, o Equinox tem um curioso sistema que alerta o motorista do risco de colisão, fazendo vibrar o banco do condutor. Infelizmente não dá para mostrar aqui como funciona, só sentindo mesmo. A novidade causa uma certa estranheza no primeiro momento, mas depois você nota o quão importante e eficiente é essa forma de chamar a atenção do motorista. Isso num carro familiar, mesmo de pegada esportiva, é fundamental. E a gente chama você para acompanhar a gente em nosso canal do YouTube. Então, me siga também no arroba Jorge Moraes no Instagram, mas veja como é fácil você ir lá, tocar no sininho. Para ter acesso a todas as novidades do automotor no YouTube, basta digitar www.youtube.com.br No canto superior direito da página, terá a opção para você se inscrever no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos publicados. Pronto! Feito isso, você poderá acompanhar todas as novidades do mundo automotivo, como lançamentos, comparativos e muito mais. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos publicados.